Música Agora meio dia e 52, boa tarde pra você. O Banho de Cidade abre esta edição com um problema que ocorre em muitos municípios. O depósito irregular de lixo em terrenos baldios. Hoje vamos mostrar o caso de moradores do Jartim São José em São José dos Campos. Além disso, eles convicam transtornos causados por uma obra da prefeitura. Um vizinho indesejável. A grande quantidade de lixo abandonado no terreno é motivo de preocupação para esses moradores do Jartim São José. O problema teve início há muito tempo. O sentimento de estar largado aqui, porque a gente reclama na prefeitura, reclama com todo mundo que a gente pode e ninguém vem dar uma situação. Chega e fala que notificou o proprietário, nunca é limpo e nunca toma uma atitude em relação a esse negócio. Agora o local está servindo também de canteiro de obras para a prefeitura. Flagramos este caminhão depositando material logo que chegamos para a reportagem. A obra da prefeitura fica aqui bem em frente ao terreno abandonado. A via que dá acesso ao bairro Jardim Coqueiro está sendo asfaltada. De acordo com a placa colocada pela prefeitura, as obras deveriam ser concluídas em fevereiro. Mas, segundo os moradores, elas começaram há menos de uma semana. A situação sempre foi complicada e agora, de um ano para cá, piorou. E agora a prefeitura pegou para usar o terreno para a obra do coqueiro, né? E espalhou o lixo e não limpou. O cheiro forte também incomoda e já provoca problema de saúde nos moradores. Fica o zurubu que ele joga até cachorro, bicho morto aqui também, né? Vasos, o carroceiro vem e joga. É dengue, é perno longo, é um monte de bicho. As crianças não têm espaço para brincar, tem avenida, mas é carro. Então as crianças ficam tudo presas. Porque é até perigoso vir aqui para esse terreno, cheio de bicho. Então a gente fica sem uma solução, né? E nós precisamos de uma solução, né? A gente tem até vontade de sair do bairro. Está alugando a casa e sair fora, porque não dá para ficar desse jeito. Esse homem usa o terreno para depósito de folhagens e se incomoda com a quantidade de entulho. Cheio de lixo aqui, eu estou jogando uma folhagem, galho e árvore. Não é lixo que o senhor pôs? Não. Ele quer olhar, olha ali, olha, aqueles galhos de árvore ali, que eu pôdei a minha árvore. Então o senhor acha que não tem problema nenhum? Eu acho que não, onde que joga? Onde que joga? O que os moradores esperam é que a prefeitura tome providências urgentes. Eles alegam que o terreno é particular, não é da prefeitura, e vai notificar o dono. Agora, para usar para a prefeitura, eles notificam o dono, né? Bom, para o morador que a gente viu na reportagem, depositando galhos de árvores, uma saída podem ser os PEVs, postos de entrega voluntária nessa cidade. Eles recebem esse tipo de resíduo. Funcionam de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às oito da noite. Aos sábados, domingos e feriados, das oito da manhã às cinco horas da tarde, o serviço é gratuito. Sobre o lixo depositado no terreno, a prefeitura diz que notificou sim o dono, conforme a reportagem disse. Foi dado um prazo para que ele faça a limpeza. Caso isso não aconteça, o morador será cobrado pela limpeza que a prefeitura deve fazer no local. Sobre a obra, a prefeitura informou que o depósito de pedras é provisório, mas não é no terreno. Também não soube dizer até quando vai acontecer o recapiamento no local. E terminou a greve dos agentes penitenciários. Foram 16 dias de paralisação. A decisão foi tomada ontem em Assembleias Gerais, realizadas pela categoria. O governo se comprometeu a implantar o plano de carreira, oferecer promoções de até 50% para o quadro pessoal. Hoje, atualmente, apenas 20% dos funcionários podem ser promovidos. Além disso, a proposta também autoriza o bico oficial com pagamento de diárias para 632 homens por dia, o que representaria um ganho extra de R$ 1.611 por mês. O governo também não vai descontar os dias parados. A categoria iniciou a greve por melhores condições de trabalho. Devido ao protesto, a categoria chegou a impedir a entrada de novos presos, advogados e visitas em cinco unidades prisionais da região metropolitana do Vale. Na última segunda-feira, ficou acertada a suspensão da greve por 48 horas para que houvesse diálogo com o governo. Com o retorno ao trabalho, volta ao normal o expediente nos centros de detenção provisória de Taubaté, São José dos Campos e Caraguatatuba, além das penitenciárias de Potim e Tremembé. E olha o que seria a festa. Se transformou em tragédia em Taubaté. Um homem de 29 anos foi morto com um tiro na cabeça nesta madrugada no bairro Chácara, Flórida. Ele comemorava o aniversário na casa da namorada, quando um homem encapuzado bateu na porta da residência e disparou contra a vítima e fugiu. Não há informações se a vítima tinha passagens criminais. Com este caso, Taubaté já soma sete mortes só este ano. Em Jacareí, a polícia militar prendeu dois homens por tráfico de drogas. As prisões foram feitas ontem à noite no Parque Meia Lua, com a dupla, 39 porções de maconha, 13 porções de cocaína e 29 reais, além de um telefone celular. A seguir aqui no Bande Cidade tem a polêmica do teleférico em Aparecida, que ganha um novo capítulo. O Ministério Público Federal vai investigar a implantação do equipamento na cidade. E ainda a Receita Federal faz operação para combater o contrabando de mercadorias no Centro de Distribuição dos Correios, em São José. Meio-dia e 57, já já a gente está de volta.